O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei o que a terra gira com o seu grande poder A terra deu, a terra dá, a terra cria Homem, a terra cria, a terra deu, a terra A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda a má alegria A terra acaba com o inseto que a terra cria Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento Deus corrige o mundo pelo seu dominamento A terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei o que a terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder Porque no céu a gente vê uma estrelinha Aquela estrela nasce e se põe às seis horas Quando é de manhã aquela estrela vai embora Tem uma maior e tem outra mais miudinha Tem uma acesa, outra mais apagadinha Seis horas da noite é que pega a parecer Quando é de manhãzinha ela torna a se esconder Só de noite ela brilha em cima do firmamento Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento A terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei o que a terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder O homem a planta um rebolinho de maniva Aquela maniva com dez dias tá inchada Começa a nascer aquela folha ovalhada Ali vai se criando aquela obra positiva Muito esverdeada, muito linda e muito viva Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer Aquilo dá farinha pra todo mundo comer E para toda criatura vai servir de alimento Deus corrige o mundo pelo seu dominamento A terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei o que a terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder